me manda lá que daí depois eu vou fazer uma fita aqui agora mano daí depois eu te mando lá pra gente se encontrar é isso gatinha fica daquele jeito que eu gosto né você fala assim não que eu vou xixi ai papai tchau beijo porra só zoeira chate só zoeira com meu amigo colts colts vamos aos 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 e aí a a a a a b a b b v v a c